E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera seguinte, estamos aqui de novo com Clash Royale Estou ao vivo nesse momento Em live No Facebook, tá uma zoeira Vou sortear Passe Royale aí também E quero gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês Como tá uma doideira Bom, primeiro explicar pra vocês que todo mundo tá na live Participa dos vídeos aqui do canal Em algum momento participa dos vídeos Tem no chat a forma de participar no chat Compartilhando a live, mandando estrelas E curtindo a página Já aparece aqui em cima, então se aparecer um nome Aqui em cima é que a pessoa curtiu minha página É isso, mano, ó, que nem o Vitor Fernandes Aí, ó, quer aparecer, quer fazer isso tudo Vem pra o Facebook E também pras lives, lives só no Facebook, hein Aqui na descrição tem o link Clica no link aí, vai pra página do Facebook Já curte lá, você vai aparecer Em todos os vídeos lives, vai ser uma doideira Beleza? Bom, vamos lá então Porque hoje é dia de zoeira, hoje nós vamos abrir Muito baú top Ó, pra vocês terem uma ideia, tem um baú Mágico aqui em cima Tem um baú mágico aqui Tem um baú mágico aqui Aí baú lendário Baú lendário tem um aqui Tem um aqui também, ó Um aqui, ó, também E tem mais dois aqui Tá uma loucura, rapaziada Quatro baú lendário Três baú mágico Tem um baú gigante também E tá absurdo, mano Bom, vamos abrir esses baús Vamos fazer uma zoeira E vamos jogar também Aqui no canal Bruno Clash Vamos fazer uma zoeira, então Bom, vamos lá então Primeiro vamos começar abrindo os baús, né Primeiro baú, baú gigante Vamos abrir o baú gigante aqui pra ver o que vem Tentar deixar nossas cartas no nível máximo ali Top zero demais Bom, ganhamos alguma coisa, nada de lendária Vamos ver quantas lendárias Ó, comenta aí agora Para pra comentar agora Quantas lendárias você acha que eu vou ganhar neste vídeo São quatro baús lendários E três baús mágicos Quantas lendárias O máximo pode ser sete Quem sabe, né Bora lá então Abrir o primeiro baú mágico Agora pra vocês aqui no canal Bruno Clash Ouro Mais espírito de gelo Jaula de goblin Boa Recrutas reais Esqueletos Valkyria Carrinho de canhão E aí sim Destruidores de muro Consegui uma carta que eu preciso aí, hein Destruidores de muro E a jaula, mano Muito top Ô, telefone agora não, né Telefone agora não, né Pelo amor, né Agora não, né Bom, bora lá então Vamos abrir outro baú mágico aqui agora Vamos abrir este baú mágico aqui Pra ver o que vem A primeira não veio Não veio carta lendária Vamos lá então Vamos ver quem acerta Nos comentários aí, hein, mano Bom, bora lá então Vamos agora abrir o segundo baú mágico Vamos ver se vem carta lendária Não veio Não veio carta lendária Tá tranquilo Não veio carta lendária Por enquanto não Vamos abrir as recompensas As missões aqui Pegar as missões também Pra poder encher aqui Completamos mais um baú de ouro aqui Sem nem fazer nada Já tava completo as missões Beleza Agora é um baú Mega baú do relamping Que tá aparecendo ali, ó Pegamos o terremoto No baúzinho grátis ali De buenas Agora é a hora Das lendárias Ah não, tem mais um baú mágico Mais um baú mágico Tô ficando louco já aqui É muita recompensa Vamos lá Ouro, goblins, eletrotadores, golem de gelo Torre inferno Torre de bombas Recrutas reais Não veio lendária Veio ex-bow Bom, vamos coletar 4 mil de ouro Beleza Carta épica aqui Executor E agora sim Começamos com os Os baús lendários Tem 1, 2, 3, 4 baú lendário Pra abrir Comenta aí Quais as cartas lendárias Você acha que eu vou Ganhar aqui Ao vivo Com vocês, mano Comenta aí embaixo Qual carta lendária Você acha que eu vou ganhar, mano Bom, vamos abrir primeiro aqui, ó A primeira aqui Da recompensa da Do nível que eu cheguei, né Bora lá então Coletar Vamos ver Quem vai acertar a carta lendária Que eu vou ganhar Partiu Lendária, lendária, lendária Moleque Tronco Troncão, mano Troncão É a carta Beleza Fechamos aqui Agora é o seguinte Nós vamos abrir aqui, ó O baú lendário Que tá aqui Na abertura ainda Vamos lá Vamos abrir com G, mano Não quero nem saber Vamos lá então Abrindo aqui Já foi Carta lendária Segunda do vídeo Partiu Spark, mano Minha Spark tá absurda Tá 15 barra 20 Logo mais Eu coloco ela no nível máximo Com certeza, mano Spark e tronco, mano Vamos lá então Mais uma carta lendária Agora aqui Nesses baús Vamos ver qual a carta Que eu vou pegar aqui, hein Partiu mais uma carta lendária Qual você acha que vai ser? É agora Já foi Eu vou poder trocar Sete vezes ainda Que beleza, mano Spark 16 barra 20 Eu vou trocar, galera Eu vou trocar, mano Eu vou tentar pegar A domadora Vamos ver se eu pego A domadora Porque sombrio já tem No nível máximo Cemitério É bom também Mas eu vou tentar pegar A domadora, mano Mega cavaleiro Mais uma Dragão infernal Mais uma Linhador Não Ai meu Deus Mago de gelo E agora o medo De pegar mais uma E vir uma que eu não uso, hein Vamos mais uma Partiu Arqueiro mágico Tá bom 8 barra 10 Arqueiro mágico Pra ir pro próximo nível Seria bom Tá bom Vamos resgatar agora A próxima carta Lendária Baú lendário Bora partiu Bora partiu Bora partiu Cemitério Cemitério 10 barra 20 Vamos tentar aqui pegar A domadora Ainda tô na expectativa Princesinha Tronco Fantasma real Pescador Boa Pescador Eu vou deixar o pescador Eu vou deixar o pescador Porque É Aí sim Eu consigo uma carta Que eu tenho poucas cartas Muito bom Dá pra tentar botar No próximo nível Logo mais também Bom Conseguimos resgatar O passe royale Todinho Todinho ali ó Peguei todo o passe royale Tem 13 dias pra nossa Próxima temporada Então vamos esperar Qual será a nova Próxima temporada Qual o tema da próxima temporada É meus amigos Tá uma doideira Bom Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui uma partida E vamos ver o que vai acontecer Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Vamos tentar jogar Uma partida com um deck aéreo Ao invés de jogar com o meu deck De golem clone Que eu tô jogando Vamos tentar fazer uma partida Com um deck aéreo E vamos ver o que vai rolar Partiu então Golem clone Agora vamos para lava clone Então vamos lá Vamos lá então Contra o Potter do Twin Team Chili Twin Team Chili Vamos lá Vamos fazer nossos combos E ver o que vai pegar aqui Rapaziada Bora lá Lava round Vamos ver o que vai acontecer Já tem ali Será que tem zap? Não tem Mas já acabou utilizando Um pouquinho mais tarde Ele usou o corredor Vamos ver Vamos ver o que acontece ali Daquele lado Beleza Bebê dragão ali Gastou um tronquinho Tá bom Tá bom Tá bom Não tem clone ali Não tem clone ali também Vamos lá Clonar tudo aqui Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Já bebê dragão batendo ali Bastante Lava round ali também Vai explodir Vai explodir tudo ali Meu amigo Sumiu o lava round Sumiu o lava round ali Mas Mas A gente conseguiu segurar Isso é o que importa Isso é o que importa Vamos botar aqui Os barbas ali Beleza 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 Travou ali Botar o meu venenão aqui Pra poder aproveitar Ganhar um pouquinho de valor Ali no veneno Nos barbas também Já ajuda Já ajuda também Vamos ver o que vem aqui Por aqui Por esse lado Opa Veio pelo outro lado Veio pelo outro lado Ih Agora deu ruim Vamos ver o que a gente Conseguiu fazer ali Bora 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 Vamos ver se a gente consegue Defender ali O leinhador bateu um pouquinho Mas nada de muito forte Ele vai levar aquela torre É Praticamente Levou Bom Vamos lá então Que agora a gente tem que acertar O combo Desse lado aqui Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer agora Combão Combão Tem que ficar esperto com aquele corredor Daquele mineiro Vamos esperar ali O elixir vezes dois Vai ajudar a gente O elixir vezes dois Vai ajudar demais a gente Bora partir Bora partir Eu coloquei aqui meu bebê dragão Vamos lá Botei aqui meus magos Clonar tudo Vamos clonar tudo aqui Pra ajudar na defesa Pelo menos O contra-ataque pode ser forte ali Vamos ver Vamos ver como vai ser Tem 45 segundos 45 segundos Será que ele segura? Cortamos ali o veneno Já foi o veneno ali Bastante dano ali sendo aplicado Vamos lá Tem mais bebê dragão Estou aí por trás O dano está sendo providencial ali Olha o dano que está sendo dado naquela torre Já vamos clonar de novo Clonamos Ele já usou o zap Pode ser agora um momento complicado pra ele Aí vai dar GG Moleque Muito bom Levamos aí do Potter Do Dream Team Chile Então A primeira foi 3-2 Um pouquinho porque eu dei umas oceladinhas Mas deu bom no final Bora lá então Pra mais uma partida É isso Agora Nigromax Do Clã Halk Clã Vamos lá então Vamos pra cima Vamos ver qual vai ser a ideia E vamos ver o que vai acontecer Lava round Será que é deck de Morteiro Expo Alguma coisa assim Ou é só pra rodar deck mesmo Deck rápido Deck rápido Deck rápido Beleza Vamos ver o que tem ali Mosqueteira Vamos ver ali o que aparece Já botei meu bebê dragão aqui Agora meus morcegitos Boa Separou os morcegos Isso foi muito bom Isso foi muito bom Clonar aqui Clonamos Explodiu Olha o dano que vai ser dado naquela torre Já jogou bola de fogo Vai perder aquela torre Não tem jeito Mais uma Mais uma A torre caindo Levamos três Agora é a quarta A torre caindo Bora lá Bora mais uma aqui Vamos agora pro outro lado Sem tomar dano Sem tomar dano Mandar um peixe na fuça Com meu visual novo De torre Muito bom Bora lá então Bora lá então Não acabou o jogo ainda Tem muito jogo pela frente Bora fazer nosso jogo Não quero saber Vamos que vamos Fazer nosso jogo ali E vamos lá Lá vem ele Do outro lado Eu devia ter esperado Pra usar as coisas Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Defender agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mesmo que ele Acabe dando muito dano O ideal era não levar a torre Mas levou Ai não tem jeito Levou 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 Por culpa minha também Vacilo meu também Mas Vamos lá Vamos lá então Vamos clonar aqui Pra ver o que vai dar Então Clonei 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 Vamos levando aquela torre também Sem quase que perder O nosso lava round Foi muito bom Vamos botar nosso lenhador ali na frente Vamos ver o que vai dar pra fazer Tem ali mais um Um mosqueteira Vai tentando dar dano em tudo ali Bateu bastante Tá usando as coisas que tá Podendo ali Pra poder segurar tudo isso aí E agora Começa de novo O push dele Vamos por aqui nossos Ai boa Boa Seguremos Bola de fogo 47 segundos Coloquei o ebedragão ali atrás Tentar dar uma rodadinha ali de leve Vamos botar nosso veneno ali E vamos começar a dar dano naquela torre também Tentar de repente Buscar três coroas Por que não? Vamos lá Tem leador lá pra frente Morcego passou ali A ideia agora é colocar os nossos bárbaros Porque pode vir ali corredor É o que eu falei Vem corredor Não tem jeito Ele até peguei ali de lado Não tem problema Pegou ali bastante dano ali Não tem problema Vai dando dano Vamos lá Vamos lá Tentar acabar aqui E tentar ir pra três coroas Pra fazer seis coroas Mano Show de bola Conseguimos mais uma Deu muito bom Rapaziada Muito top mesmo Então é isso Mano Não esqueça Quer aparecer nas lives Quer aparecer no vídeo Mano Linha do Facebook tá aqui embaixo Live todos os dias no Facebook Mano Não perde a chance Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Manda seu salve E é isso mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui até aqui Tamo junto Falou Um abraço Fui Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau E aí E aí Tchau, tchau.